Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e venho informar a vocês um triste ocorrido com mais um querido cantor, pois infelizmente ele nos deixou após se envolver em um acidente. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois infelizmente esse sábado 16 termina triste com a perda de mais um querido nome da música brasileira. Segundo informações do portal de notícias AZ, faleceu após um acidente de moto o cantor Jefferson Arraiz Neto de 25 anos, que era conhecido como JN Pisadinha. Segundo a matéria publicada, Jefferson estava de moto quando infelizmente acabou colidindo contra uma vaca e acabou não resistindo. Além de cantor, Jefferson também trabalhava como cobrador e estava voltando do trabalho para casa quando tudo aconteceu e infelizmente se foi. Bom pessoal, que triste notícia né? Fica aqui nossos pêsames e que ele descanse em paz.